Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Pessoal, vejam a questão, a alternativa correta é a letra D, luminosos, sonoros e por gestos. Aqui uma dica para vocês que estão fazendo e vão fazer a prova do DETRAN. Quando estiver na dúvida quanto a alternativa a marcar, numa questão parecida que é essa, que fica se repetindo as palavras, fica se repetindo, marque na dúvida a mais completa. Veja que a letra D é a mais completa e realmente é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 2. Chama-se passagem de nível. Letra A. Todo cruzamento no mesmo nível. Letra B. Cruzamento sobre pontes e viadutos. Letra C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Letra D. Todo limite lateral de uma pista de rolamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Uma dica. Vocês veem essa palavra nível? Já basta ver essa palavra nível. Lembre-se de ferrovia, de trem, de bondes. Lembre-se disso. Então, aqui é todo cruzamento de nível rodoferroviário. Por quê? Além da rodovia, vai pegar uma parte também da linha do trem, a linha do bonde. Vamos à próxima questão. Questão 3. A importância e o objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre... Letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Letra B. A situação do trânsito. Letra C. A condição do veículo. E a letra D. A proibição de cometer atos de imprudência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. A importância e o objetivo da sinalização... Aqui está falando a importância e o objetivo. Questão 4. Questão 4. As placas de sinalização têm por função... Letra A. A advertir e regulamentar... E indicar... Letra B. Regulamentar e educar... Letra C. A advertir e regulamentar... Letra D. Indicar e educar... Vejam... A questão... E a alternativa correta é a letra... Letra A. A advertir e regulamentar... A advertir e regulamentar... A advertir e regulamentar... A advertir e regulamentar e indicar... Lembre-se da dica que eu dei em uma questão anterior... Sempre que você estiver na dúvida... Vocês marquem... A alternativa mais completa... Quando estiver se repetindo as mesmas palavras... Veja que na letra B... Fala em regulamentar e educar... Na letra C é advertir e regulamentar... Na letra D é indicar... E educar... Veja que está se repetindo... Aí então escolha a mais completa... Que tem as mesmas palavras... Que tem nas outras alternativas... Veja que a mais completa é a letra A... Isso na dúvida... Na dúvida... Quando você estiver na dúvida... Que não souber... Marque a mais completa... Mas aqui realmente é a letra A... Vamos à próxima questão... Questão 5... A sinalização de trânsito é feita por meio de... Letra A... Placas... Semáforos... E pintura do solo... Letra B... Marcos... Marcas viárias... Placas e barreiras... Letra C... Marcos... Marcas viárias... Placas e sinais... Luminosos... Luminosos e gestos... Letra D... Marcas viárias... Sinais luminosos... Gestos... Sonhos... Por apito... Placas... E dispositivos auxiliares... Veja uma questão... E a alternativa... Correta é a letra... D... Todo mundo lembrou da dica... Veja que está se repetindo... As palavras... E a mais completa aqui... É a letra D... Realmente... É a letra D... Marcas viárias... Sinais luminosos... Gestos... Sonhos por apitos... Placas e dispositivos... Auxiliares... Isso é a sinalização de trânsito... Ela é feita... Por tudo isso aqui... Que eu acabei de repetir... Vamos à próxima questão... Questão 6... A forma de sinalização existente... Que prevalece... Sobre as regras de circulação... E normas definidas por... Outros sinais de trânsito... São os gestos... Letra A... Dois condutores de veículos... Letra B... Dois pedestres... Para executar a travessia... A travessia da via... Letra C... De sinais luminosos... Aqui tem um... Era para ter um D... De sinais luminosos... E... A letra D... Do agente de trânsito... Vejam a questão... E a alternativa... Correta é a letra... Letra D... Do agente de trânsito... O sinal do agente de trânsito... É o sinal mais importante... É... Ele prevalece... Sobre todos os outros sinais... É os gestos do agente de trânsito... É o apito... Do guarda de trânsito... Questão 7... Chama-se interseção... A todo cruzamento... Letra A... Semaforizado... Letra B... Em nível... Entroncamento... Obfurcação... Letra C... Sobre ferrovias... E letra D... Com a forma de rótula... Vejam a questão... E a alternativa... Correta é a letra... B... Chama-se interseção... Lembre-se da palavra interseção... Todo cruzamento... Todo cruzamento... Em nível... Entroncamento... Ou... Bifurcação... Questão 8... Uma via caracterizada... Por interseções... Em nível... Geralmente controlada... Por semáforo... Com... Acessibilidade... Aos lotes lindeiros... E possibilitando... O trânsito... Entre as regiões... Da cidade... É uma via... Letra A... Coletora... Letra B... Local... Letra C... Arterial... Letra D... De trânsito rápido... Veja a questão... A alternativa... Correta é a letra... Letra C... Arterial... Questão 9... Em dias de chuva... Com a pista... Escorregadia... A distância de segurança... Entre dois veículos... Deverá ser de... Letra A... 4 segundos... Letra B... 2 segundos... Letra C... 6 segundos... Letra D... 10 segundos... Vejam a questão... E a alternativa... Correta é a letra... Letra A... 4 segundos... Veja aqui... Estamos falando aqui... Na questão... Em dias de chuva... E com a pista... Escorregadia... Se fosse... Em dias de sol... E a pista não tivesse... Escorregadia... A distância de segurança... Entre dois veículos... Seria de 2... 2 segundos... Mas... Como é em dias de chuva... E a pista... Está escorregadia... Aí dobra... De 2... Passa para 4... Vamos à próxima questão... Questão 10... A cópia fotostática... Ou fotocópia... Da Carteira Nacional de Habilitação... Letra A... São válidas... Substituir documento original... Quando autenticados em cartório... Letra B... São inválidos... Para substituir o documento... Original... E comprovar o direito... Do seu portador de dirigir... Letra C... São inválidas... Quando apresentado... Junto com o documento de identidade... Do portador... E os documentos do veículo... E letra D... São válidos... Quando apresentado... Junto com o documento... De identidade... Do portador... Vejam a questão... E a alternativa correta... É a letra... B... São inválidos... Para substituir o documento... Original... E comprovar o direito... Do seu portador de dirigir... Não pode usar... Cópia... Ou fotocópia... Que é a mesma coisa... Da CNH... Tem que ser... A original... Questão 11... Numa pista de mão dupla... Você está fazendo... Uma conversão à esquerda... Após o farol abrir... Para seguir em frente... Uma senhora apressada... Que vinha... Em sentido contrário... Avança... O semáforo vermelho... E entra... Bruscamente... Bem na sua frente... Nesta situação... Você... Letra A... Freia bruscamente... Assustando-a... Com a surpresa... Assustado... Com a surpresa... Letra B... Está atento... A atitude da outra... Condutora... E aguarda um momento... De passar... Letra C... Começa a fazer... A mesma coisa... Com os outros... Pois é uma injustiça... Só você passar por isso... E a letra D... Acelera... Fazendo... Prevalecer... O seu direito... De passagem... Vejam a questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra B... Marquem a letra B... Está atento... A atitude... Da outra... Condutora... E aguarda... O momento... De passar... Vamos... A próxima... Questão... Questão... Doze... Você vai atravessar... Uma avenida... Com muito movimento... E ônibus... E caminhões... E o semáforo... Está verde... Para você... Você observa... Que um caminhão... Que está na avenida... Vai avançar... O semáforo... Vermelho... Nesta situação... Você... Letra... Freia... E aguarda... Já que... Outros condutores... Também... Fazem o mesmo... Letra... B... Acelera... E buzina... Avançando... Rapidamente... Porque o semáforo... Está verde... Letra... C... Reduz... A velocidade... Atento... Ao caminhão... E ao condutor de trás... Avisando... Com um sinal de braço... E... Aguarda... O caminhão... Passar... Letra... D... Fica indeciso... Se avança... Ou diminui... A velocidade... Pois o semáforo... Está verde... Vejam a questão... E a alternativa... Correta... É a letra... C... Marque a letra C... Reduz... A velocidade... Atento... Ao caminhão... E ao condutor de trás... Avisando... Com um sinal de braço... E aguarda... O caminhão passar... Essa é a atitude correta... Vamos à próxima questão... Questão 13... Cai... A carga de um caminhão... A sua frente... Você está... A 60 km por hora... Na via expressa... O que... Você faz... Letra... A... Reduz a velocidade... Identificando o risco... E sinaliza... Para os outros condutores... Letra... B... Ultrapassa rapidamente... Pelo acostamento... Já... Que a faixa da esquerda... Está movimentada... Letra... C... Para... Na pista... E liga... O pisca alerta... Com segurança... Letra... D... Para... Na pista... E ajuda... A remover... A carga... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra... A... Marquem a letra... A... Reduz a velocidade... Identificando... O risco... E sinaliza... Para os outros... Condutores... Questão... 14... Você está dirigindo... Seu veículo... Quando... De repente... Uma pedra... Estiçalha... O para-brisas... Impedindo... A sua visão... Qual comportamento... Dentre os indicados... Mostra... Que... O condutor... Tem rapidez... De resposta... Letra... A... Continua dirigindo... Até chegar... A um posto de serviço... Letra... B... Acelera... Para chegar... Logo... Ao seu destino... Letra... C... Abre um buraco... No vidro... Criando... Uma área... Divisão... E letra... B... Buzina... Fortemente... Para pedir... Socorro... Vejam... A questão... Que a alternativa... Correta... É a letra... Letra... C... Marquem a letra... C... Abre um buraco... No vidro... Criando... Uma área... Divisão... Vamos... A próxima... Questão... Questão... 15... Você... Condutor... Ao sair... De seu trabalho... Sob... Chuva... Forte... Enfrenta... Uma pista... Alagada... Neste caso... Você... Letra... A... Mantém-se... Com a menor distância... De seguimento... Do veículo... Letra... Letra... B... Ultrapassa... Os veículos... Que estão... A sua frente... Letra... Aumenta... A velocidade... Para atravessar... A área... Alagada... E a letra... D... Avalie... A proporção... Do alagamento... Pois... A água... Pode estar... Escondendo... Algum buraco... Mais... Profundo... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra... D... Marque a letra... D... Avalie... A proporção... Do alagamento... Pois... A água... Pode estar... Escondendo... Algum buraco... Mais... Profundo... Vamos... A próxima... Questão... Questão... 16... O tráfico... Na avenida... Em que você... Se encontra... Está lento... Verifica-se que... A via... Onde você... Se encontra... Começa a alagar... O comportamento... Seguro... Nesta situação... É... Letra... Manter a marcha... Desengatada... Para economizar... A embreagem... Letra... B... Buzinar... Para apressar... Os veículos... Da frente... Letra... Verificar... Se os freios... Estão funcionando... Bem... Letra... Engrenar... A primeira... Ou a segunda... Marcha... Mantendo... O motor... Acelerado... Impedindo... A entrada... De água... Pelo cano... De escapamento... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É... Letra... Letra... D... Marquem... A letra... D... Engrenar... Primeiro... A segunda... Marquem... Mantendo... O motor... Acelerado... Impedindo... A entrada... De água... Pelo... Cano... De escapamento... Vamos... A próxima... Questão... Dezessete... Veículo... Lotado... Com toda... Família... E bagagens... Fim de semana... No sítio... Se o veículo... Atola... Na lama... Para sair... Do atoleiro... Você deve... Letra... A... Acelerar... Bastante... Para sair... Mais rapidamente... Do atoleiro... Letra... B... Tirar... Todo o peso... Possível... Principalmente... Passageiros... Letra... C... Tentar... A terceira... Marcha... Pois... Assim... O veículo... Desatola... Letra... D... Mantenha... As rodas... Dianteiras... Com bastante... Lama... Para... Ter maior... Aderência... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra... B... Marquem a letra... B... Tirar... Todo o piso... Possível... Do veículo... Principalmente... Passageiros... Questão... D... Passear... Com... Veículo... Dovo... Na praia... Estava sendo... Ótimo... Até o momento... Em que ele atolou... Na areia... Para sair do atolamento... Você deve... Letra... Manter as rodas... Dianteiras... Viradas... Para a esquerda... Ou para a direita... E acelerar... Letra... B... Acelerar... Engatando a primeira marcha... E prosseguir... Com o passeio... Desviando... Da areia... Letra... C... Esvaziar... Um pouco... Os pneus... Para que eles... Achatem... Aumentando... A área de contato... Com a areia... Letra... D... Erguir... O veículo... Com o macaco... E acelerar... A alternativa... Correta... É a letra... C... Esvaziar... Um pouco... Os pneus... Para que eles... Achatem... Aumentando... A área de contato... Com a areia... Questão 19... No caminho de volta... Após um final de semana... Bastante chugoso... No sítio do seu amigo... A única via... Pela qual você... Pode trafegar... Está cheia de lama... E o seu veículo atola... Você... Letra... Tenta sair... Acelerando fortemente... Letra... B... Calça os pneus... Com pedaços... Galhos... Com pedras... Galhos... Folhagens... Estopas... Jornais... Letra... C... Engata a primeira marcha... Acelerando... E letra... D... Acelera... E freia ao mesmo tempo... Vejam a questão... E a alternativa... Correta... É a letra... B... Calça os pneus... Com pedras... Galhos... Folhagens... Estopas... Jornais... Vamos à próxima questão... Questão 20... Dirigindo-se para o trabalho... Em avenida bastante movimentada... Seu veículo começa a falhar... Você... Letra... Buzina intensamente... E força a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via... Letra... B... Sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro... Letra... C... Acende os faróis altos do seu veículo para solicitar ajuda... E a letra... D... Para... No meio da pista... E aciona as luzes de emergência... Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... B... Marca a letra... B... Sinaliza com setas e sinais de braço... Para avisar sua intenção de parar em local seguro... Questão 21... Diante da placa... Aqui temos a placa... A... 33B... Você entende que adiante poderá encontrar... Letra... Letra... A... Crianças brincando... Letra... B... Uma passarela... Letra... C... Pedestres atravessando a via... Letra... D... Escolares atravessando a via em faixa própria... Vejam a questão... Vejam a placa... E a alternativa correta é a letra... D... Marca a letra... Escolares atravessando a via em faixa própria... Vamos à próxima questão... Questão 22... Diante da placa... Temos a placa... A30... Você entende que nesta área... Letra... Existe campeonato de ciclismo... Letra... B... Só trafegam ciclistas... Letra... C... Pode encontrar ciclistas na via... Letra... D... Pode encontrar crianças brincando... Vejam a questão... Vejam a placa... A alternativa correta é a letra... C... Marca a letra C... Pode encontrar ciclistas na via... Vamos à próxima questão... Questão 23... Diante da placa... Aqui temos a placa... A31... Você entende que... Nesta área... Letra A... As máquinas agrícolas... Circulam em mão dupla... Letra B... As máquinas agrícolas... Estão na pista... Da direita... Letra C... Pode encontrar... Bificações... Na pista... Onde estão as máquinas agrícolas... Letra D... Pode encontrar... Máquinas agrícolas... Na pista... Vejam a questão... Vejam a placa... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra D... Marque a letra D... Pode encontrar... Máquinas agrícolas... Na pista... Próxima questão... Questão 24... Diante da placa... Que temos a placa... A34... Você entende que... Nesta área... Letra A... Existe uma praça com babás... E crianças... Letra B... Existem obras... Proibindo a circulação... De crianças... Letra C... Poderá encontrar... Crianças brincando... Letra D... Crianças são proibidas... De circular... Letra E... Existe um campo... De futebol... Vejam a questão... Vejam a placa... E a alternativa... Correta... É a letra C... Marque letra C... Poderá encontrar... Crianças brincando... Próxima questão... Questão 25... Diante da placa... Aqui temos a placa... A42C... Você entende... Que... Adiante... Letra A... Há obras... Na pista... Letra B... Existe um canteiro central... Que passa... A dividir os fluxos... De tráfego... No mesmo sentido... Letra C... Os fluxos opostos... De tráfego... Deixam de ser... Separados... Por um canteiro central... Letra D... Vai encontrar... Mão dupla... Letra E... Termina a mão dupla... Da pista... Vejam a questão... Vejam a placa... E a alternativa... Correta... É a letra... Alternativa correta... É a letra B... Marque a letra B... Existe um canteiro central... Que passa... A dividir... Os fluxos... De tráfego... No mesmo sentido... Veja que... Aqui tem... O canteiro... E os fluxos... Vai ser dividido... Tanto para a esquerda... Como para a direita... Vamos à próxima questão... Questão 26... Diante da placa... Aqui temos a placa... R17... Você entende que... Só pode circular... Veículos com... Letra A... Comprimento até o limite... Indicado na placa... Letra B... Largura até o limite... Indicado na placa... Letra C... Altura até o limite... Indicado na placa... Letra D... Peso por eixo... Até o limite... Indicado na placa... Letra E... Carga até o limite... Indicado na placa... Vejam a questão... Vejam a placa... Alternativa... Correta... É a letra... Letra D... Peso por eixo... Até o limite... Indicado na placa... Veja que... Na placa... Mostra... O eixo... É a única... Alternativa... Que mostra... Aqui... Que fala em eixo... Peso por eixo... As outras não falam em eixo... E... Aqui fala... Duas toneladas... Vamos à próxima questão... Questão 27... Diante da placa... Aqui temos a placa... R23... Você entende que... Deve... Letra A... Realizar a operação... De ultrapassagem... No trecho regulamentado... Letra B... Circular somente... No sentido... Sentido... Indicado... Neste caso... Para o lado direito... Letra C... Mantém-se... Na faixa de trânsito... Da direita... E... Deixar livre... As demais... Faixas... E... Letra D... Estacionar... Próximo... Ao meio fio... Vejam a questão... Vejam a placa... Alternativa... Correta... É a letra... Letra C... Mantém-se... Na faixa... De trânsito... Da direita... E... Deixar livre... As demais... Faixas... Cuidado aqui... Nesta questão... Não... Marcar... A letra B... Aqui... É uma pegadinha... Que diz... Circular somente... No sentido indicado... Neste caso... Para o lado direito... Veja que... Está do lado direito... Mas... Não é... Esta... Alternativa... Cuidado... Aqui... É uma pegadinha... A correta... É... Manter-se... Na faixa... De trânsito... Da direita... E... Deixar livre... As demais... Faixas... Vamos à próxima... Questão... 28... Diante da placa... Que temos a placa... R24A... Você entende que... Deve... Letra A... Circular na via... Somente... No sentido indicado... Letra B... Manter-se... Na faixa... Da direita... E deixar... Livre... A faixa... Da esquerda... Letra C... Realizar a operação... De ultrapassagem... No trecho... Regulamentado... Letra D... Manter-se... Manter a velocidade... Igual... Ou... Abaixo... Da velocidade... Indicado... Na placa... E... A letra E... Seguir em frente... Vejam... A questão... Vejam... A placa... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra A... Marque a letra A... Circular... Na via... Somente... No sentido... Indicado... Veja... Que... Tem que circular... Somente... Nesse sentido... Aqui... Essa é a alternativa... Correta... Vamos... A próxima... Questão... Questão... 29... Diante da placa... Aqui... Temos a placa... R24B... Você entende que... Letra A... Só é permitido que você siga em frente... Letra B... É obrigatório que você siga em frente ou vir à direita... Letra C... É permitido o tráfico nos dois sentidos... Letra D... Existe um obstáculo adiante... Passe... Obrigatoriamente pelo lado da via que a seta indica... E a letra E... Há uma depressão adiante na via... Veja... Uma questão... Veja... Uma placa... E a alternativa correta é a letra... Letra D... Marca a letra D... Existe um obstáculo adiante... Passe... Obrigatoriamente... Pelo lado da via... E a seta indica... Vamos à próxima questão... Questão 30... Diante da placa... Que temos a placa... R25A... Você entende que... Letra A... É obrigatório que você vire à esquerda... Letra B... É obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda... Letra C... Existe... Um obstáculo adiante... Passe... Obrigatoriamente... Para o lado que a seta indica... Letra D... Só é permitido que você siga em frente... E letra E... É obrigatório o retorno... Vejam a questão... Vejam a placa... E a alternativa correta é a letra... Letra A... É obrigatório que você vire à esquerda... Veja que a placa... Está mandando você virar à esquerda... E aqui... É obrigatório... Porque não tem a faixa de proibição... Então... A alternativa correta é a letra A... Questão 31... As crianças com idade inferior a 10 anos... Que não têm atingido 1,45 m de altura... Letra A... Deve ser transportada nos bancos traseiros... Letra B... Em dispositivo de retenção adequado para cada idade... Peso e altura... Letra C... Salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos... Regulamentadas pelo CONTRAN... Letra D... As alternativas acima estão corretas... E se completam... Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra D... Letra D... As alternativas acima estão corretas... E se completam... Então... Crianças com idade inferior a 10 anos... Que não tenham atingido 1,45 m de altura... Devem ser transportadas nos bancos traseiros... Em dispositivo de retenção adequado para cada idade... Peso e altura... Salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos... Regulamentadas pelo CONTRAN... Conselho Nacional de Trânsito... Vamos à próxima questão... Questão 32... Veículos classificados na espécie misto... Tipo... Utilitário... Carroceria Jeep... Poderão... Letra A... Ter alterado o diâmetro externo... Do conjunto formado por rodas e pneu... Letra B... Observadas as restrições impostas pelo fabricante... E exigências fixadas pelo CONTRAN... Letra C... As alternativas acima estão corretas... E a letra D... As alternativas A e B estão incorretas... Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra C... Marca a letra C... As alternativas acima... Estão corretas... Então... Veículos classificados na espécie misto... Tipo... Utilitário... Carroceria Jeep... Poderão... Ter alterado o diâmetro externo... Do conjunto... Formado por rodas e pneu... Observadas as restrições impostas pelo fabricante... E exigências fixadas pelo CONTRAN... Conselho Nacional de Trânsito... Vamos à próxima questão... Questão 33... Ao veículo ou combinação de veículos... Utilizado no transporte de carga... Que não se enquadre nos limites de peso e dimensões... Estabelecido pelo CONTRAN... Poderão ser concedidas... Letra A... Pela autoridade com circunscrição sobre a via... Letra B... Autorização especial de trânsito... Com prazo certo... Válido para cada viagem... Ou por período... Letra C... Atendidas as medidas de segurança... Consideradas necessárias... Conforme... Regulamentação do CONTRAN... Letra D... Todas as alternativas acima... Estão corretas... Vejam a questão... E a alternativa correta... É a letra... Letra D... Todas as alternativas acima... Estão corretas... Então... Ao veículo... Ou combinação de veículos... Utilizados no transporte de carga... Que não se enquadre nos limites de peso e dimensões... Estabelecido pelo CONTRAN... Poderá ser concedida... Pela autoridade com circunscrição sobre a via... Autorização especial de trânsito... Com prazo certo... Válido para cada viagem... Ou por período... Atendidas as medidas de segurança... Consideradas necessárias... Conforme... Regulamentação... Do CONTRAN... Vamos à próxima questão... Questão... 34... Quando se tratar de blindagem de veículo... Letra A... Não será exigido qualquer outro documento... Ou autorização para o registro... Ou licenciamento... Letra B... Será exigido... A CNH... Do proprietário do veículo... Letra C... Será exigido apenas... O CPF... Do proprietário do veículo... E a letra D... Será exigido... AERG... O CPF... Além da CNH... Do proprietário do veículo... Vejam a questão... E a alternativa correta... E a alternativa correta... É a letra... Letra A... Marque a letra A... Não será exigido... Qualquer outro... Documento... Ou autorização... Para o registro... Ou... O licenciamento... Quando se tratar... De blindagem de veículo... Vamos à próxima questão... Questão... 35... Registrado... O veículo... Expediciar... O... Letra A... Certificado de registro... Do veículo... CRV... Letra B... Em meio físico ou digital... A escolha do proprietário... De acordo com os modelos... E com as especificações... Estabelecidas pelo CONTRAN... Letra C... Com as características... E as condições... De invulnerabilidade... A falsificação... E a adulteração... Letra D... Todas as alternativas acima... Estão corretas... E se completam... Vejam a questão... A alternativa correta... É a letra... Letra D... Todas as alternativas acima... Estão corretas... E se completam... Registrado... O veículo... Expediciar... O... Certificado de registro... Do veículo... Que é o CRV... Em meio físico... E... O digital... A escolha do proprietário... De acordo com os modelos... E com as especificações... Estabelecidas pelo CONTRAN... Que é o Conselho Nacional de Trânsito... Com as características... E as condições... De invulnerabilidade... A falsificação... E a adulteração... Vamos à próxima questão... Questão... 36... O registro... De contratos... De garantias... De alineação... FINDUCIária... Em operações... Financeiras... Consórcio... Arrendimento... Arrendamento... Mercantil... Reserva... De domínio... Ou penhor... Será... Realizado... Letra... Nos órgãos... Ou entidades... Executivas... De trânsito... Nos Estados... E no Distrito Federal... Letra... B... No CETRAN... Letra... C... No CONTRAN... Letra... D... No DENATRAN... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra... A... Marque a letra... Nos órgãos... Ou entidades... Executivas... De trânsito... Dos Estados... E do Distrito Federal... Essa é a alternativa... Correta... Sobre... O Registro... De Contratos... De Garantias... De Alineação... Fiduciária... Operações Financeiras... Consórcio... Arrendamento... Mercantil... Reserva... De Domínio... Ou Penhor... Vamos à próxima questão... Questão... 37... O Certificado... De Licenciamento... Anual... Será expedido... Ao Veículo Licenciado... Vinculado... Ao Certificado... De Registro... De Veículo... Em Meio Físico... Ou Digital... A Escolha... Do Proprietário... De Acordo... Com o Modelo... E com as... Especificações... Estabelecido... Pelo... Letra... CONTRAN... Letra... B... DenATRAN... Letra... C... CENTRAN... E letra... D... DETRAN... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra... A... Estabelecidos... Pelo... CONTRAN... Conselho... Nacional... De Trânsito... Vamos à próxima questão... Questão... 38... As informações... Referentes... As campanhas... De... Chamamento... De... Consumidores... Para substituição... Ou reparo... De veículos... Não atendidas... No prazo... De... Aqui... Vamos preencher... Essa lacuna... Deverão... Constar... No certificado... De licenciamento... Anual... Complete a lacuna... Letra... Um ano... Contado... Da data... De sua comunicação... Letra... B... Três meses... Contado... Da data... De sua comunicação... Letra... C... Seis meses... Contado... Da data... De sua comunicação... Letra... D... Um mês... Contado... Da data... De sua comunicação... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... 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 A... Marque a letra... A... Um ano... Contado... Da data... De sua... Comunicação... Então... As informações... Referentes... As campanhas... De chamamento... De consumidores... Para... Substituição... Ou reparo... De veículos... Não atendidas... No prazo... De... Um ano... Contado... Da data... De sua comunicação... Deverão... Constar... Do... Certificado... De licenciamento... Anual... Vamos... A próxima... Questão... Questão... 39... Após... A inclusão... Das informações... De que trata... As alterações... Do CTB... Sobre o certificado... De licenciamento... Anual... O veículo... Somente será licenciado... Mediante... Comprovação... Letra... Do atendimento... As campanhas... De chamamento... De consumidores... Para substituição... Ou reparo... De veículos... Letra... B... Licenciamento... Do ano... Anterior... Letra... C... Do CRLV... Letra... D... Nenhuma... Da resposta... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra... A... Do atendimento... As campanhas... De chamamento... De consumidores... Para substituição... Ou reparo... De veículos... Isso aí... É... Após... A inclusão... Das informações... De que trata... As alterações... Do CTB... Sobre... O certificado... De licenciamento... Anual... O veículo... Somente será licenciado... Mediante... Comprovação... Do atendimento... Às campanhas... De chamamento... De consumidores... Para substituição... Ou reparo... De veículos... Vamos à próxima... Questão... Questão... Quarenta... No caso... De transferência... De propriedade... Expirado o prazo... Previsto... No parágrafo... Primeiro... Do artigo... 123... Deste código... Sem que o novo proprietário... Tenha... Tomado as providências... Necessárias... A efetivação... Da expedição... Do novo certificado... De registro... De veículo... O antigo proprietário... Deverá... Letra... Encaminhar... Ao órgão executivo... De trânsito... Do Estado... Ou do Distrito Federal... No prazo... De 60 dias... Letra... B... Cópia... Autenticada... Do comprovante... De transferência... De propriedade... Devidamente... Assinado... E datado... Letra... C... Sob pena... De ter... Que se responsabilizar... Solidariamente... Pelas penalidades... Impostas... E suas... Reincidências... E a letra... D... Todas as alternativas... Acima... Estão... Corretas... Então... Vejam a questão... E a alternativa... Correta... É a letra... D... Todas as alternativas... Acima... Estão... Corretas... Assim sendo... A alternativa... A... Está... Correta... A alternativa... B... Também... Está... Correta... E a letra... C... Também... Está... Correta... Elas... Todas... Estão... Se... Complementando... Questão... 41... O comprovante... De transferência... De propriedade... Deverá... Ser... Substituído... Por... Letra... Documento... Eletrônico... Eletrônica... Válida... Letra... B... Na forma... Regulamentada... Pelo CONTRAN... Letra... C... Documento... Eletrônico... Sem assinatura... Eletrônica... Válida... Letra... D... As alternativas... A e B... Estão... Corretas... Vejam... A questão... É uma questão... Do novo CTB... E a alternativa... E a alternativa... Correta... É a letra... 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 D... Marca... Letra... As alternativas... A e B... Estão... Corretas... Elas... Se complementam... Letra... Está correta... Documento... Eletrônico... Com assinatura... Eletra... B... Na forma... Regulamentada... Pelo CONTRAN... Está se complementando... As duas... Estão se complementando... Estão... Corretas... Vamos... A próxima... Questão... Questão... 42... Complete... A lacuna... Aqui... Vocês vão ter que completar... Com uma das alternativas... Especificará... As bicicletas... Motorizadas... E equiparadas... Não sujeito... Ao registro... Ao licenciamento... E ao... Emplacamento... Para a circulação... Nas vias... Letra... A... O CONTRAN... Letra... B... O CENTRAN... Letra... C... O CONTRADIF... E... A letra... D... O DETRAN... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra... A... Marque... A... O CONTRAN... Que é o Conselho Nacional... De Trânsito... O CONTRAN... Especificará... As bicicletas... Motorizadas... E equiparados... Não sujeito... Ao registro... Ao licenciamento... E ao emplacamento... Para a circulação... Nas vias... Vamos à próxima... Questão... 43... O exame de aptidão física e mental... A ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado... Será preliminar e renovável... Com a seguinte... Periocidade... Letra... A... A cada 10 anos... Para condutores... Com idade inferior... A 50 anos... Letra... B... A cada 5 anos... Para condutores... Com idade igual... Ou superior... A 50 anos... E inferior... A 70 anos... Letra... C... A cada 3 anos... Para condutores... Com idade igual... Ou superior... A 70 anos... E a alternativa... D... Todas... Acima... Estão... Corretas... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra D... Marca a letra D... Todas acima... Estão... Corretas... Então... Todas as alternativas... Tanto a letra A... Como a letra B... Letra C... Todas elas... Estão... Corretas... Aqui... Quando... Sobre... Falando aqui... No exame de aptidão física e mental... A ser realizado... A ser realizado... No local de residência... Ou domicílio... Do examinado... Será... Preliminar... E renovável... Com a seguinte... Periocidade... Periocidade... Significa... Tempo... Então... Aqui... As três alternativas... Aqui... Estão corretas... Vamos... A próxima questão... Questão... 44... Quando houver... Indícios de... Letra A... Deficiência física... Ou mental... Letra B... De progressividade... De doença... Que possa diminuir... A capacidade... Letra C... Para conduzir... O veículo... Os prazos... Poderão ser diminuídos... Por proposta... Do perito... Do perito... Examinador... Vejam... A questão... Alternativa D... Todas acima... Estão corretas... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra D... Todas... Acima... Estão corretas... Quando... Houver... Indícios... De... Deficiência física... Ou mental... Elas estão se complementando... De progressividade... De doença... Que possa diminuir... A capacidade... Para conduzir... O veículo... Os prazos... Poderão ser diminuídos... Por proposta... Proposta... Do perito... E examinador... Vamos... A próxima... Questão... Quarenta e cinco... Os exames... De aptidão física... E mental... E avaliação psicológica... Deverão ser... Letra... Analisado... Objetivamente... Pelos examinados... Letra... Limitados... Aos aspectos... Técnicos... Dos procedimentos... Realizados... Letra C... Conforme... Regulamentação... Do CONTRAN... Letra D... As alternativas... Acima... Estão corretas... E se completam... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra D... Marca a letra D... As alternativas... Acima... Estão corretas... E se completam... Então... Os exames... De aptidão física... E mental... E avaliação... Psicológica... Deverão ser... Letra A... Está correta... Analisados... Objetivamente... Pelos examinados... Letra B... Correta... Se complementando... Limitados... Aos aspectos técnicos... Dos procedimentos... Realizados... E a letra C... Conforme... Regulamentação... Do CONTRAN... Conselho Nacional... De Trânsito... Vamos... A próxima... Questão... Questão... Quarenta e seis... Os órgãos e entidades... Executivas de trânsito... Dos Estados... E do Distrito Federal... Com a colaboração... Dos Conselhos Profissionais... De Medicina... E Psicologia... Deverão... Letra A... Fiscalizar... As entidades... E os profissionais... Responsáveis... Pelos exames... De aptidão física... E metal... Letra B... E pela avaliação... Psicológica... No mínimo... Uma vez por ano... Letra C... As alternativas acima... Estão corretas... E a letra D... Nenhuma das respostas... Vejam a questão... E a alternativa correta... É a letra... Letra C... Marca a letra C... As alternativas acima... Estão corretas... Então... Tanto... Tanto a letra A... Quanto a letra B... Estão corretas... E se completam... Vamos à próxima questão... Questão 47... Conforme o artigo... 148 A... Do novo CTB... Os condutores... Das categorias... C, D e E... Deverão... Letra A... Comprovar resultado negativo... Em exame... Toxicológico... Letra B... Para obtenção e renovação... Da carteira... Nacional de habilitação... Letra C... As alternativas... A e B... Estão corretas... Letra D... As alternativas... A e B... Estão incorretas... Veja... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra C... As alternativas... A e B... Estão corretas... Então... Conforme o artigo... 148 A... Do novo CTB... Os condutores... Das categorias... C... D... E... Deverão... Letra A... Está certa... Comprovar o resultado... Negativo... Exame... Toxicológico... E a letra... B... Também está... Correta... Para obtenção... E a renovação... Da carteira... Nacional... E habilitação... Elas estão... Se complementando... Então... A letra C... As alternativas... A e B... Estão corretas... Vamos à próxima... Questão... 48... Além da realização... Do exame... Previsto... No código... Do novo CTB... Que é o... Código de Trânsito Brasileiro... Os condutores das categorias... C, D e E... Com idade inferior a 70 anos... Serão... Letra A... Submetidos... A novo exame... A cada período de 2 anos... E 6 meses... Letra B... A partir da obtenção... Ou renovação... Da carteira nacional de habilitação... Letra C... Independentemente... Da validade dos demais exames... E que trata o inciso 1... Do capítulo... Artigo 147... Deste código... Deste novo código... Letra D... Todas acima... Estão corretas... E se completam... Vejam a questão... A alternativa correta... É a letra... Letra D... Marquem a letra D... Todas acima... Estão corretas... E se completam... Então... Vejam que... Além da realização... Do exame previsto... No novo CTB... Os condutores das categorias... B, D e E... Com idade inferior... A 70 anos... Serão... Letra A... Está correta... Submetido a um novo exame... A cada período de 2 anos... E 6 meses... Isso aqui está correto... Letra B... A partir da obtenção... Renovação... Da carteira nacional... De habilitação... Também está correto... Letra C... Independentemente... Da validade... Dos demais exames... De que trata o inciso 1... Do capítulo... Artigo 147... Deste código... Também está correto... Vamos à próxima questão... 49... É garantido... O direito de... Contraprova... E de recurso administrativo... Sem efeito... Suspensivo... No caso de... Letra A... Resultado positivo... Para os exames... De que... Trata este artigo... Nos termos das normas... Do CONTRAN... Letra B... O resultado... Para os exames... De que... Trata este artigo... Nos termos... Das normas... Do CONTRAN... Letra B... Resultado positivo... Para os exames... De que... Trata este artigo... Nos termos... Das normas... Do CONTRAN... Letra C... Resultado negativo... Para os exames... De que... Trata este artigo... Nos termos... Das normas... Do CONTRAN... E a letra D... Nenhuma das respostas... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta é a letra... Letra A... Marque a letra A... Resultado positivo... Para os exames... De que... Trata este artigo... Nos termos... Das normas... Do CONTRAN... Então... É garantido... O direito... De... Contraprova... E de recursos... E recursos... Administrativos... Sem efeito... Suspensivo... Então... Tenha cuidado aqui... Na letra... C... Aqui... Está falando... Resultado negativo... Não é... Resultado negativo... O correto... É... Resultado positivo... Cuidado aí... Vamos à próxima... Questão... Questão 50... O resultado... No exame... Aqui tem uma lacuna... Para preencher... Previsto no... Parágrafo segundo... Deste artigo... Carretará... A suspensão... Aqui também... Vai ter que preencher... Do direito... De dirigir... Pelo período de... Condicionado... O... Levantamento... Da suspensão... A inclusão... No RENAC... De resultado negativo... Em novo exame... E... Vedada... A aplicação de... Outra lacuna... Ainda que... Acessórias... Letra... Positivo... Continuando... Três meses... E... Outras penalidades... Letra... B... Negativo... Dois meses... Outras penalidades... Letra... Negativo... Quatro meses... Outras penalidades... E... Letra... D... Positivo... Quatro meses... Outras penalidades... Vejam... A questão... E... Alternativa... Correta... É... Letra... Letra... A... Positivo... Três meses... Outras penalidades... Lembre-se... Que... Mas... É... Positivo... Não é... Negativo... É... Positivo... É... Três meses... Veja... Acordiado aí... Três meses... E... Outras penalidades... Tchau... Tchau...